Pessoal, é o seguinte, o objetivo aqui dessa reunião é ver uma forma da gente, de maneira organizada, enquanto o movimento negro, compor esse processo de luta contra o impeachment. Esse é o nosso objetivo. Ele passa pela discussão de como nós vamos no dia 16, passa pela discussão de um manifesto que a gente precisa preparar aqui e tentar buscar e apresentar de maneira mais ampla possível para a posição nossa. E ele passa também por algumas ideias que são importantes chegarem, porque a gente sabe que isso não termina ontem. Tem gente pensando aí que isso até março, abril vai estar se estendendo. Então, quanto mais o movimento se preparar, melhor para a gente é, para estar se contrapondo, colocando e fazendo aquilo que é a nossa obrigação, lutando pela democracia e pelo país. Então, a ideia nossa é que eu, Flávio, Flávio Jorge e a Denise, por favor, compor a mesa aqui conosco. Denise da PNs, eu da Unegro, Flávio. Nós tivemos a ideia de fazer esse chamado na reunião unificada da Frente Povo Sem Medo e da Frente Brasil Popular. Os movimentos sociais, eles se unificaram em torno da luta contra o impeachment. Há setores do movimento social que ainda não chegou, mas tem uma posição anti-impeachment, mas a gente está trabalhando para unificar. A gente tem percebido um forte protagonismo das mulheres, temos percebido um forte protagonismo da juventude, temos percebido também os trabalhadores cada vez mais organizados e agora vão assumir um protagonismo, com certeza, na medida em que, praticamente com exceção da força sindical, todas as centrais se unificaram em torno da luta contra o impeachment. Então, a gente vai assistir na rua também um certo protagonismo dos trabalhadores. Gente, eu esqueci de chamar o Carlos, ouvidor da CEPIR, que vem especialmente para essa atividade. Desculpa, Carlos. E nós não podemos ficar de fora desse processo e precisamos atuar de forma unificada. Então, a ideia nossa é fazer uma leitura do manifesto. O Flávio vai fazer um pouco um apanhado geral de como que está a organização dos movimentos sociais, especialmente a Frente Brasil Popular, que é a frente que tem tido uma maior punjança nesse processo de unidade dos movimentos sociais, na qual nós participamos. Eu vou falar um pouquinho de como que estão as mobilizações nos estados. O Nuno vai fazer uma consideração. O Carlos. A ideia nossa é coisa rápida, sete a dez minutos, no máximo, e a gente abre para que venham de vocês as ideias. No sentido de fechar, de pensar conteúdos para o manifesto, tendo como ponto de partida essa convocatória, e de pensar em outras ações que a gente pode ter ao longo desse processo, para que o movimento negro consiga jogar um papel relevante nesse processo político importante para a nação. Então, um pouco disso. A gente iniciaria com a leitura do manifesto. A gente pede para a Denise, se for possível, e aí, também, terminado o manifesto, você fica à vontade de fazer uma consideração. E aí, depois, a gente passa para o Flávio e o Nuno. Só um segundinho. Essa atividade nossa está sendo transmitida pela TV da Fundação Perseu Abramo. Então, quando vocês falarem, tem que estar atentos, porque essa transmissão está sendo... Fala o nome, a entidade, tudo, para que a televisão possa transmitir. Está ok? Mobilização do movimento negro em defesa da democracia, dos direitos e contra o golpe. Diante da conjuntura adversa para a luta de combate ao racismo e pela iminência do conservadorismo avançar sobre a pauta da igualdade racial, precisamos apostar na unidade do movimento negro como ferramenta de resistência e luta contra a onda conservadora que busca revogar as mais minúsculas conquistas da população negra. Nesse momento, além de nos mobilizarmos para garantir nossas conquistas e por mais direitos, precisamos nos juntar aos movimentos populares do campo e das cidades, às centrais sindicais, aos partidos, aos movimentos de juventude, de mulheres, LGBT, que defendem a democracia e são contra a instalação do processo de impeachment da presidenta Dilma. Esse processo não tem base legal e jurídica, mas tem motivações oportunistas e revanchistas de Eduardo Cunha, o presidente do Congresso Nacional. Atolado em escândalos de corrupção, é a principal liderança dos deputados e deputadas, os mesmos que são favoráveis ao impeachment, que atacam os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, das mulheres, dos negros e negras, das juventudes, dos LGBT, que estão favoráveis à redução da maioridade penal e defendem os projetos que ampliam o machismo, a homofobia, a violência que mata a juventude negra, os indígenas e os quilombolas. Fora Cunha. Além de defendermos a democracia, os nossos direitos, e nos posicionarmos contra o golpe, há também a necessidade de nos posicionarmos contra o ajuste fiscal e por mudanças na política econômica do governo federal. Será principalmente sobre os ombros dos trabalhadores e das trabalhadoras negras e da população negra que pesará o ônus da crise. Serão a maioria dos desempregados e desempregadas que sofrerão mais as consequências do contingenciamento de recursos nas áreas sociais, tais como saúde e educação. São muitos os nossos desafios. Para debatê-los e nos mobilizarmos para a defesa da democracia, dos nossos direitos e contra o golpe, estamos aqui hoje no Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. Bem, ela vai... Depois, ela faz as considerações dela aqui também. Fale a você. Eu ia ligar o que você já... Deixa eu dar um informe primeiro, porque nem todos estão participando das mobilizações que estão existindo, sobre como é que nós estamos nos organizando, primeiro, para fazer frente a esse difícil momento político. Nós temos já estruturadas duas frentes políticas para que se organizem de acordo com seus princípios e com sua compreensão sobre o momento. Uma delas é a Frente Brasil Popular e a outra é a Frente Povo Sem Medo. Eu vou dar um informe mais de como está estruturada a Frente Brasil Popular e qual é o calendário que a gente está trabalhando nesse momento. Só um momentinho aí que tem um... Mas tinha que ter... Está sendo transmitido pela televisão, tá, gente? Então, vamos ficar atentos aí, tá? A Frente Brasil Popular foi lançada no dia 5 de setembro em uma atividade que aconteceu na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ela tem a seguinte composição. Ela tem uma secretaria operativa que é composta pelo MST, pela CUT, pela CTB, pela UNE, pela CONEM, pela Central de Movimentos Populares e pela Marcha Mundial de Mulheres. Essa frente já reúne quase que cerca de 70 organizações nacionais e também organizações regionais ou locais que têm uma incidência na luta política a nível nacional. Do ponto de vista partidário, nós já temos dentro da Frente Brasil Popular os seguintes partidos. O PT, o PCdoB, o Partido da Causa Operária e temos setores de alguns partidos que estão se juntando à Frente Brasil Popular. Alguns companheiros e companheiras da rede, que agora já se estrutura como partido. Alguns setores do PMDB, como, por exemplo, o senador Roberto Requião, do Paraná, que participou, inclusive, do lançamento da Frente. E temos agora segmentos também do próprio PDT, que estão se aproximando da Frente Brasil Popular. Nós estamos trabalhando, nesse momento, com o seguinte calendário. Hoje, agora à tarde, foi realizado o que nós estamos chamando de uma mesa de diálogos. O que é a mesa de diálogos? É uma tentativa de juntar pessoas e organizações que não estão dentro das duas frentes, tanto a Frente Povo Sem Medo como a Frente Brasil Popular. Então, hoje à tarde, nós realizamos a primeira mesa de diálogos no Sindicato dos Bancários, às 14h, e dela participaram alguns dos juristas, que já estão se mobilizando, que já lançaram agora recentemente um manifesto bastante representativo, setores também ligados aos artistas, que também lançaram um manifesto bastante importante, com um número significativo de adesões, e alguns intelectuais, que também participaram dessa reunião, e representantes de algumas organizações que estão se juntando a nós. Vou até fazer aqui o Fórum 21, que é uma organização que existe já há algum tempo, que também está preocupada com esse momento político. O Fórum dos Economistas, que lançou recentemente um documento muito importante que isso contrapõe e que nos ajuda a discutir uma outra política econômica para o país. Nós participaram também dessa reunião representantes da coalizão democrática, que participou dessa reunião, o nosso companheiro Carlos Moura, representando a coalizão democrática. Ele veio diretamente de Brasília para essa reunião. Participaram a UNE, a CONTAG, a Intersindical, que é uma das centrais que também estão se mobilizando, a CUT, um representante da Força Sindical, o Levante Popular da Juventude, uma organização chamada Juízes pela Democracia, e também um representante do PSOL aqui do nosso Estado de São Paulo. A ideia dessa reunião que foi realizada agora à tarde é um pouco discutir uma agenda comum entre todas essas organizações que estão se juntando. No dia 16, agora de dezembro, nós vamos realizar um ato público aqui em São Paulo. Depois o Edson vai dar um pouco o quadro de como está essa mobilização a nível nacional. Esse ato do dia 16, ele está sendo convocado pela Frente Brasil Popular e de setores da Frente Povo Sem Medo, basicamente os companheiros da Intersindical e os companheiros do MTST, aqui da nossa cidade e dos nossos estados. O ato está centrado em três questões que unificam esse ato. Contra o impeachment, não o ajuste final e fora a cunha. Não o ajuste fiscal e fora a cunha. Ajuste fiscal. A ideia nossa é que essa mobilização vai sair de frente do MASP e nós vamos terminar essa atividade aqui na Praça da República, em frente da Secretaria de Educação, que pela mobilização que nós tivemos recentemente das ocupações das escolas aqui, tem um significado bastante importante para nós, porque trata-se de um movimento vitorioso que nós também queiramos que seja esse movimento que hoje nós iniciamos aqui enquanto segmento, enquanto movimento negro. Esse é um rápido informe do que está rolando aqui em São Paulo. A ideia é que a gente faça dois grandes atos no dia 16, esse de São Paulo e outro aqui em Brasília. Eu queria só fazer uma rápida consideração da importância que esse ato tem. Eu tive, ontem eu passei pela Avenida Paulista um pouco para acompanhar esse movimento que é contra, que é a favor do impeachment, a favor do Fora Dilma, e foi um ato, foi uma passagem interessante, embora rápida, que é notar o quanto a direita está organizada para fazer valer os seus interesses. foi um ato de menor participação, mas ele espelhava um ato diferente dos anteriores. Era a direita organizada mesmo presente na Avenida Paulista. Então, esse é o momento que a gente está vivendo, é um momento muito significativo, e nós do movimento negro não podemos ficar fora desse processo. Alguns de nós aqui, como eu, o próprio Milton Barbosa, que está aqui, o companheiro Mendes, o próprio companheiro Denis, nós iniciamos a nossa militância no movimento negro durante a ditadura militar. E ali nós aprendemos muito o que significa liberdade e o que significa democracia para nós. Foi graças a toda essa mobilização, ao fato de nós termos vencido a ditadura militar. Temos ali o Chico, também está ali, o Nininho também que está ali. Nós aprendemos na nossa geração o quanto é importante a palavra democracia e o quanto é importante a palavra liberdade para nós. Agora, nós somos uma geração que eu considero uma geração vitoriosa. Tudo aquilo que nós nos propusemos a fazer, nós fizemos. Nós objetivamos derrubar o mito da democracia racial, conseguimos fazer isso. Nós pensávamos na necessidade de construirmos uma legislação que combatesse e superasse o racismo no nosso país. Nós conseguimos fazer isso, apesar das próprias limitações nossas, e pensávamos construir um movimento bastante forte no nosso país e conseguimos fazer isso. Agora, é uma geração que conquistou. Agora, o momento hoje é de uma outra natureza, um movimento de enfrentamento à possibilidade de que tudo aquilo que a gente construiu pode ser destruído se essa direita que hoje está vigorar naquilo que ela pensa. tem uma geração de outro tipo, que eu acho que a companheira Denise participa dela, que é uma geração que se construiu nos últimos, vamos dizer, 13, 15 anos. Uma geração que só vivenciou a democracia. E acho que também essa geração deve valorizar muito esse momento que nós estamos fazendo aqui no Sindicato dos Jornalistas. É só para iniciar a nossa conversa. E aí o Edson pode dar um quadro também de como está a mobilização do ponto de vista nacional aí. Bem, gente, a gente tem acompanhado, tem monitorado os Estados. Não tenha dúvida de que o fracasso da mobilização da direita ontem animou mais ainda o pessoal. Animou mais ainda, porque nós estávamos no processo de crescente, crescendo bastante, e nos deparamos com o fracasso dos nossos, diria, adversários ou inimigos, melhor dizendo. Então, isso deixou o pessoal mais animado. Hoje, a gente deu uma rodada de ligação nos Estados e percebemos isso. Eu estou falando no âmbito do movimento social, não estou falando exclusivamente de movimento negro. Nós estamos percebendo a presença do movimento negro muito tímida nesses processos de direção dos movimentos sociais, a nossa presença é muito débil. Então, a nossa iniciativa de tentar fazer alguma coisa junto e de tentar passar, sugerir, estimular, incentivar, instar um movimento negro nos outros Estados a fazer a mesma coisa, ela é premente, porque vai haver mobilização social no Brasil contra o impeachment. Nós estamos com o Rio Grande do Sul com uma forte mobilização. Acho que você colocou aqui o local. Eu não estou nem muito preocupado. Vai ser em Porto Alegre o ato. É um ato unificado dos movimentos sociais. Embora em Porto Alegre nós estamos aí com a triste notícia de que o Paim anunciou a sua saída do PT, que é uma perda, espero que não seja uma perda, mas sinaliza uma perda para nós. Mas o Rio Grande do Sul está bem preparado. Nós estamos dialogando com o pessoal lá no Rio Grande do Sul, inclusive com o movimento negro, porque em janeiro tem o Fórum Social Mundial e nós pretendemos fazer desse Fórum Social Mundial, além de pensar os 15 anos do Fórum, que o Fórum é temático, também ser um Fórum de defesa da democracia e do avanço da direita em toda a América Latina, que nós vimos que tem acontecido no Paraguai o golpe de direita, confirmado com uma eleição, nós vimos a eleição de Macri na Argentina, nós vimos a derrota de Maduro lá na Venezuela e estamos aqui no Perereco para conseguir garantir a Dilma, porque se deixar para o senso comum, se não explicar exatamente o que está acontecendo, o risco é grande e cabe a nós explicar para a população negra o que está de fato acontecendo segundo a nossa ótica. Então, tem grande mobilização no Rio Grande do Sul, tem uma mobilização boa, aqui em São Paulo vai acontecer a perspectiva com essa unidade que nós conseguimos construir no movimento social, a perspectiva de 50 mil pessoas na Paulista, considero 50 mil pessoas no dia de hoje com essa pauta, com os escândalos sucessivos acontecendo com a Rede Globo cada segundo há anos batendo nisso, eu considero que se a gente conseguir lograr êxito nessa mobilização, vai que não consegue 50 mil, mas 49 mil está bom, eu acho que vai ser legal, 50 mil nós estamos pensando no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro também teve uma prévia ontem com a juventude, foi um fracasso o ato do Rio de Janeiro, Minas Gerais, esses estados que eu não vou citar são estados que tem uma mobilização pequena, alguns até ebrionária, Bahia, e a Bahia tem uma presença negra forte, uma presença negra na condução do processo, tem os partidos, mas o movimento negro baiano ele está preparado, ele está organizado, ele está pronto para o embate, isso nos ajuda bastante, isso nos ajuda bastante, Pernambuco também é um estado que está muito forte, Ceará, Sergipe, uma grande novidade, são tudo, o Sergipe, a meta deles é de colocar 5 mil pessoas, agora 5 mil pessoas em Aracaju, se você for pensar que Aracaju não tem ainda um milhão de habitantes, e aqui a gente vai conseguir, estamos trabalhando com 50 numa população de 12 milhões, então, proporcionalmente, é um feito para Aracaju, se eles conseguirem colocar 5 mil pessoas, Recife colocar 10 mil pessoas, a Bahia vai trabalhar para 20 mil pessoas, Ceará 20 mil pessoas, e daí por diante, então, há sim um processo forte, denso de mobilização, o que a gente está pensando é que nós poderíamos aproveitar esse processo de mobilização, considerando que são três eixos, um único eixo, tem um acordo que é importante que a gente saiba, o acordo não é de defesa do governo Dilma, das políticas públicas de Dilma, do ajuste fiscal, não é essa defesa que está pactuada, a defesa é da legitimidade, da constitucionalidade, do respeito à soberania do voto popular, respeito à democracia, são esses valores que têm mobilizado, que têm unificado, inclusive, o setor expressivo do pessoal, que é a oposição do governo, que é a oposição do governo, tem que entender isso, outro tema também é o Fora Cunha, que unifica muito, e que tem tido atos densos contra ele, especialmente, a partir do protagonismo das mulheres, e contra o ajuste fiscal, porque nós não queremos a Dilma pela Dilma, queremos a Dilma a partir de uma política, concreta, objetiva, que foi a política que nos fez votar nela e elegê-la a presidente da República. Tem-se, quem teve a oportunidade de ver o painel da Folha de São Paulo, já está se especulando que a Dilma está conversando por aí, se eu sair dessa, eu vou guinar para a esquerda, porque é ali que eu vou me sustentar. Esse negócio de tentar conciliar, esse negócio de ficar fazendo firula com os donos do poder, não tem dado certo e levou ela a ter que responder a esse processo de impeachment. Então, é no povo, é na esquerda, é na política que ganhou a eleição, é buscar retomar essa política, assim ela tem dito. Tivemos uma reunião na Frente Brasil Popular na semana passada, quarta-feira passada, com o Bezuíno, que hoje ele faz o papel de articular, dialogar com os movimentos sociais e com a sociedade civil de um modo geral. E a conversa deles é o seguinte, nós estamos com dificuldade de mobilizar o povo, porque o índice de desemprego tem sido crescente, o preço da gasolina está exorbitante, o preço da conta de luz está um assalto, e daí por diante, e daí por diante. E tem corrupção, e tem corrupção, tem erro grave, que a gente não pode passar a mão na cabeça. Então, isso tem dificultado muito os movimentos sociais trazer as pessoas para a rua para defender um governo que tem esse problema. Com todos os ganhos que teve, hoje está apresentando essas fragilidades. a ideia deles, pelo menos o que nos passaram, e a gente quer acreditar nelas, precisamos também que isso aconteça, é que vão começar a sinalizar ações importantes em benefício dos trabalhadores e do povo, para que mostrem que a partir dessa experiência traumática, que é um responder ao impeachment num governo de esquerda, um governo do povo, e tendo como base tem a pedalada, mas também tem outros elementos como base que afastou um pouco eles do governo. Então, nós precisamos dessa mudança. Então, esse eixo de ser contrário ao ajuste fiscal, ele é fundamental porque ele aponta que política nós queremos do governo. Não é só ir lá, colocar a cara, tomar borrachada, mordida de cachorro, cansar-se daí por diante e o governo voltar e manter a mesma política. Então, esse é o esforço que os movimentos sociais, que as nossas discussões têm feito. E nós, como um movimento negro, deveríamos aproveitar esse processo de mobilização e colocar nossas faixas, colocar nossa bandeira, colocar as nossas cores nesses processos para mostrar o nosso protagonismo e mostrar também o nosso pleito, porque nós estamos passando por um processo de desmonte das políticas que nós construímos nesses últimos 12 anos. O que aconteceu com a CPI, que quando você abandona uma estrutura como a CPI, como a CKDI, imediatamente após, você perde as condições de gerenciar a política e a política fica solta e política solta não acontece. Tem que ter alguém lá fazendo alguma coisa. Então, nós estamos no processo de desmonte das estruturas de igualdade racial, nós temos um problema grave de subfinanciamento da política de igualdade racial e nós temos nessa experiência de 12 anos para cá registrado os maiores avanços que o Brasil conheceu na igualdade racial. Então, é uma contradição grande, um momento de grande dificuldade e de grande perda de um governo e de uma experiência política que foi importante para a luta contra o racismo. Então, para nós, é fundamental essa participação não só aqui, por isso que as entidades nacionais e a gente vai discutir com todas elas para fora de São Paulo também, tem que estar presente para que nós consigamos pôr a cara do movimento negro nacional, pôr os nossos pleitos, as nossas bandeiras, pôr um manifesto que apresenta a nossa posição que está bem escrita aqui, né? E ir para as ruas e participar do processo político. Então, um pouco do que eu trago e faço imediatamente para o Nuno e depois o Carlos. Boa noite, companheiros, companheiras. Meu nome é Nuno Coelho, sou dos agentes pastoral negros do Brasil, dos APNs. A motivação dessa reunião, essa noite, puxada pelo Negro, APNs, CONEM, Quilombação, MNU, tentamos trazer outras organizações aqui para fazer uma motivação do movimento negro de São Paulo para esse momento que nós vamos viver agora, no próximo dia 16. De forma organizada, de forma convergente, sair daqui essa noite com uma expectativa boa de que as nossas organizações presentes aqui em São Paulo poderão, no dia 16, não só engrossar o ato político que vai ocorrer ali, mas engrossar uma fileira que vai de encontro às expectativas do movimento social no Brasil todo, como o Edson acabou de apresentar, nessas grandes manifestações, nessas grandes mobilizações que têm acontecido. No último período, nós tivemos ausente desse processo de forma organizada, de forma articulada, enquanto movimento social negro. A expectativa, com essa reunião de hoje, é que nós possamos nos articular nesse modelo de convergência, de um movimento negro convergente numa pauta que nos une. e esse momento do Brasil, esse momento político que nós estamos vivenciando hoje no Brasil, nos convoca aqui essa noite com esse grande objetivo, com essa grande proposta. Não só de dizer não ao golpe que está posto, não só de dizer não ao impeachment que está convocado, não só de dizer não a toda política que o deputado Cunha tem instalado no Congresso Nacional, mas de reafirmar, de reafirmar de uma forma contundente tudo aquilo que nós conquistamos nos últimos 12 anos com uma política de igualdade racial. Não só uma política de combate ao racismo, não só uma política de proposições e de ações afirmativas, mas de conquistas que a população negra, mais do que o movimento social negro, a população negra no Brasil hoje tem conquistado a partir daquilo que o movimento negro tem feito e atuado nos últimos anos, nas últimas décadas. Então, nós entendemos que as nossas conquistas só vieram à tona com o alvorecer deste governo de esquerda que está hoje presente no Brasil. Nós temos entendido no último período que o avanço das ações afirmativas só tem sido garantidas com este governo democrático, popular, participativo que nós temos vivenciado nos últimos anos. Não há dúvida, não há dúvida nenhuma e de nossa parte sobretudo de que a presença do ouvidor Carlos aqui hoje em nome do governo federal, representando aqui a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial vem numa abertura de um diálogo necessário com o movimento negro, vem aprofundar as nossas expectativas de uma mesa de diálogo cada vez mais próxima daquilo que o movimento negro tem solicitado, tem pedido nos últimos tempos. Não há dúvida nenhuma que vencermos essa etapa agora de estancar, de estancar essa lacuna do impeachment, estancar essa lacuna que está presente hoje contra a ditadura imposta pelo Congresso Nacional através do seu presidente abre, inaugura para nós uma nova etapa uma nova etapa de avanço para o próximo período com o governo Dilma. Não há dúvidas de que a nossa voz nas ruas será ouvida, será entendida, será perceptível que é uma ação concreta dos partidos de esquerda, do movimento social juntos com esse próximo momento que nós vamos vivenciar no país que é viver de fato uma democracia, é vivenciar de fato aquilo que as urnas no mês de outubro garantiram para nós, que é a permanência de um partido, de um poder, de uma ação de governo democrático, popular, mais participativo, cada vez mais aberto ao diálogo com a sociedade. Não há dúvida de que esse momento para nós é um momento de aglutinar essas forças, essas lutas em torno de um projeto que nos unifica a todos. Portanto, não é um ato da O Negro, não é um ato da Quilombação, não é um ato dos APNs, não é um ato da CONEM. É um momento que unifica todos em torno de uma agenda convergente, uma agenda que vai para o próximo dia 16 mostrar que o movimento negro, de forma unida, está junto nesse processo de construção coletiva contra o golpe, contra o impeachment, contra o que representa hoje a política de Eduardo Cunha nesse país. Então, dessa forma, é que nós vemos aqui reforçar aquilo que é a grande expectativa do dia 16, que o movimento negro esteja unificado nesse movimento de rua, nesse ato de rua, em torno das pautas que nos unificam. O Carlos, o Carlos, ele é ouvidor da Secretaria, agora o nome é diferente, é da CEPI, mas agora é Ministério das Mulheres da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, que a Nilma Lina é a titular, Nilma Lino. Então, ele estava aqui em São Paulo, nós aproveitamos a presença dele, é final de expediente, então não tem problema ele vir aqui opinar, dizer um pouco o que o governo está pensando sobre esse processo e agradecemos a disponibilidade dele de guardar o horário que ele ia se preparar para amanhã, guardar esse horário um pouquinho aqui com a gente. Carlos, por favor. Boa noite a todos e todas, inicialmente agradecer o convite, dizer que estou sempre à disposição, sobretudo das entidades nacionais do movimento negro e de qualquer entidade que nos chame e nos convide aqui, primeiro trazer um abraço fraterno do secretário especial Ronaldo Barros e da ministra Nilma Lino Gomes, que sabendo da reunião pediu que eu pudesse também participar aqui e traçar um pouco do panorama do que foi desses 12 anos, desse ciclo progressista de esquerda que está comandando o poder do qual eu estou fazendo parte há cinco anos, também coordenando a Ouvidoria Nacional de Igualdade Racial. Porque a gente precisa entender, sobretudo, que agora só existe, eu sempre gosto de citar, hoje existem dois tipos de políticos, os que são a favor do golpe e os que estão defendendo a democracia. é importante a gente dizer isso, porque o que está em jogo? Está em jogo os avanços que houveram nesses 12 anos justamente para a população negra. Sabemos que muito precisa ser feito, sabemos que muito precisa ser corrigido, mas nós não podemos fechar os olhos para o ProUni, para a democratização do acesso à educação, para o ReUni, para 150 mil jovens negros que entraram na universidade pública desse país, para os 600 que entraram no serviço público através do sistema de ações afirmativas tanto na educação quanto no serviço público federal. Nós não podemos esquecer também do Minha Casa Minha Vida, dos 38 milhões de pessoas que saíram da miséria, que 70% dessas pessoas eram negras. Então, a gente precisa saber do que está em jogo desse país. Nós precisamos entender que a direita desse país está insatisfeita com os avanços e não é à toa que a gente viu o caso de um professor universitário aqui em São Paulo, Juarez Tadeu, que todos conhecem, que sofreu racismo porque acham que ali não há lugar de preto da aula, que ali não há lugar de estudantes negros estarem dentro da universidade. Então, percebemos que mudou a cor da universidade, percebemos que mudou a cor do aeroporto, que hoje nós podemos ir ao aeroporto e viajar de avião. não é à toa que muitos dizem que o aeroporto virou rodoviária. Então, precisamos entender o que está em jogo nesse país e a população negra mais uma vez vem aqui mostrar que está disposta a lutar não somente pela presidenta Dilma, mas lutar pela democracia e o respeito que tem a essa população que foi eleita democraticamente pela população brasileira. 58 milhões de pessoas votaram na presidenta Dilma. então, ela é legitimamente eleita para exercer o mandato e as pessoas não podem querer criar atalhos para chegar à presidência da república e o que está em jogo é isso, pessoal. O que está em jogo é que a elite desse país está começando a entender que preto, pobre, das comunidades também podem ter acesso à educação, acesso ao trabalho, acesso às políticas públicas desse governo. O que está em jogo é isso. O que está em jogo e é importante que a gente perceba, é importante que a gente reflita e parabéns às entidades nacionais que estão aqui organizando isso, porque é importante que a gente também descortine o que a mídia está fazendo hoje conosco, porque existe um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, se é importante que a gente olhe para esse estudo, que a maior parte da imprensa, da grande mídia, que eu só posso falar assim, porque, apesar do horário expediente, ainda sou do governo, não posso falar como o movimento social fala, que é dessa mídia que vem estando posta aí, dos 134 minutos, salvo engano, que apresentou o governo, mais de 90% foram com pautas negativas, isso significa que essa mídia coloca na cabeça da população que assiste ela, que esse governo não presta, e isso é falso, não é possível que nós pegamos esse governo com 24 universidades, aí o Denis pode me dizer melhor que ele tenha essa precisão, universidades federais, e estamos entregando com mais de 60 universidades federais, com mais de 134 institutos federais, isso mostra que nós temos compromisso com a educação, sim, nós financiamos o aluno que não pode através do FIES, com rendimentos mais baixos, dentro das universidades privadas, temos o Reuni, temos o ProUni, temos diversos programas para acesso à população negra desse país e para a população também pobre, que na maioria dessa população é negra, e é isso que está em disputa, e nós precisamos defender o nosso voto, nós precisamos entender que a democracia é o exercício também, não somente da maioria, mas também você precisa ouvir o que você não quer, e ouvimos, mas também não podemos aceitar nem revanchismo, nem golpismo, porque a presidenta, Dilma, é uma pessoa elibada na sua conduta, ela não tem conta na Suíça, ela não tem conta e ela não cometeu nenhum crime, e o impeachment para abrir, para quem não sabe, você precisa ter um fato jurídico concreto, cometido pessoalmente pela presidenta, isso não ocorreu, a presidenta Dilma não cometeu crime, a presidenta é, está sendo chantageada, e foi chantageada, e a partir do momento que ela mostrou que ela não cede a chantagem, envolve uma abertura de impeachment contra ela, mas quero dizer a vocês uma coisa, a presidenta Dilma enfrentou a ditadura, a presidenta Dilma enfrentou o câncer, e agora com as instituições públicas e com o apoio popular, nós vamos enfrentar o golpe, fica a Dilma e vamos estar nas ruas lutando para que a democracia já seja respeitada e o direito popular e o direito do voto popular também seja respeitado, gente, muito obrigado e temos uma plenária bastante exitosa. Bem, agora a Denise, depois a gente abre as inscrições pedindo para que as mulheres se inscrevam, falam, vamos ver se a gente vai falando uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, vamos lá. Denise. Bom, eu sou Denise, dos agentes de pastorais negros. Eu acho bem pertinente a fala do Carlos quando ele fala o que está em jogo com o golpe, o que está em jogo são as conquistas que favoreceram e que favorecem a população negra. E hoje eu pude ver muito bem isso, eu trabalho na área da educação. E hoje eu percebi uma mãe no corredor falando com a professora do seu filho e eu estava como observadora e ouvinte. E ela falava assim, ela puxou o assunto, a professora apenas só estava ouvindo, ela não estava engrossando nem opinando, ela apenas foi uma ouvinte. Aí a mãe falava contra o golpe e dizia o porquê. Ela dizia que, pela primeira vez, ela conseguiu comprar uma casa e que ela não é a favor e nem apoia toda essa política do governo que está mexendo nos direitos, que afeta a população negra, mas ela também não é a favor que esse governo saia, porque ela tem consciência do quanto ela e seus familiares conquistaram. então a gente pode perceber que a mídia, por mais que tenha investido tanto a ponto de influenciar a nossa população, que nós somos a maioria e que somos a que mais assiste todo esse investimento da mídia, que ela não está conseguindo o seu poder, o seu objetivo definitivo. E é aí que eu percebi que a gente pode atuar a população negra, essas pessoas que foram e que estão sendo beneficiadas com as políticas afirmativas, com as políticas na área de educação, na área da saúde, na moradia, elas estão atentas, sabem que nós conquistamos muitas coisas e sabem também que quem vai mais perder com o golpe somos nós, são elas que conquistaram. Então eu acho que não está perdido, o que nos une justamente são essas políticas que foram conquistadas, que estão em risco, eu acho que a partir daí a gente pode fazer uma mobilização grandiosa, porque a população está atenta, a população não está engolindo tudo que a mídia está jogando aí, a população ela teve acesso, sabe que foi beneficiada, sabe que também vai ser a maior vítima do ajuste fiscal, mas também sabe que não quer um outro governo que vai mexer nessas conquistas, que está disposta também a lutar, eu percebi isso numa fala de uma mãe, de uma mãe negra que você vê que é judiada, você vê nas sessões especiais que é judiada, uma mãe que trabalha, que quase não é presente na escola, porque trabalha o dia todo, mas que hoje eu pude perceber essa posição, essa formação, essa consciência política de conquista de direitos, acho que a partir daí a gente pode nos unir e mobilizar melhor a população. Gente, estão abertas as inscrições, vamos evitar exagerar, ficar repetindo, vamos falar o necessário e vamos ver se a gente consegue tirar bons encaminhamentos aqui. Chico Bezerra é o primeiro inscrito. Senta aqui na mesa. Precisa sim, porque está gravando. Boa noite a todos e todas. Eu sou Chico Bezerra do Grupo Tortura Nunca Mais e do Comitê contra o Genocídio. Eu vou dizer algumas coisas aqui. Há males que vêm para bem. E quando eu digo isso, há males que vêm para bem, me desculpe, principalmente os da minha idade, vocês devem ter ouvido, lido várias vezes como anda o movimento negro neste país. Desunido, não leva ninguém. Eu acho que esse momento é oportuno, por isso que eu digo há males que vêm para bem. Para quê? Para que a gente possa colocar. Se somos 53 milhões da população, nós temos que estar no mínimo no mínimo com os nossos 30% na Paulista e em qualquer lugar. Eu acho que esse momento é oportuno e vai fazer com que a gente comece a repensar dias na frente, dias mais à frente. o próximo ano, vocês sabem muito bem, estamos perdendo conquistas, vocês sabem muito bem, mas nós também estamos perdendo avanços que o movimento negro teve em vários municípios, onde o feriado está sendo tirado, está sendo negociado. E, infelizmente, o movimento negro, de uma maneira geral, com suas raras exceções, tem partido para se contrapor a essa situação. Por isso que eu disse, o momento é oportuno para mexer com a gente e a gente se unificar. Eu aproveito para dizer, nós temos todo um, eu ouvi o Flávio falar um monte de coisa, aí vai uma proposta. Nós do comitê, junto com outras entidades, nós estamos tendo uma conversa, e muitos de vocês devem fazer parte, o pessoal das torcidas organizadas. E, para o ano que vem, não se assuste, já foi dado esse passo de estarmos na rua. Mas cada um de vocês tem condições de reforçar essa ideia e a gente trazer, já a partir do dia 16, as torcidas organizadas, e, me desculpe, a do Palmeiras, a do São Paulo, mas, principalmente, a do Corinthians, está bem ativa. Está bem ativa. e é interessante. Quem tem contato com eles, procure ver que a coisa é séria. E eles deram um recado. E a nossa maioria, não precisa dizer, é nós. gente, como a gente falou que em intercalar as inscrições, a Sandra Mariano, da Conem, por favor, Sandra, depois o Costa. Não tem mais ninguém inscrito, está aberta aqui as inscrições. Bem, boa noite a todas e a todos. Vou sentar aqui. Está dando para escutar? Está, não é? Primeiro, eu queria parabenizar as entidades do movimento negro por essa iniciativa. Lembrar, eu fiz questão de colocar aqui a nossa faixa, porque, na sexta-feira, nós, enquanto mulheres de todos os partidos, movimentos, lançamos a frente das mulheres pela democracia, lá na POSP, com a presença da ministra Eleonora Minicucci, mais a Denise Motadau, que é a nossa secretária de mulheres aqui do município de São Paulo. E tivemos também esse mesmo propósito, Edson, que é justamente de unificar a nossa luta num momento superimportante, num momento em que toda a sociedade está se envolvendo contra o golpe. E aí, você, rápida, uma coisa que nós tiramos, Edson, foi justamente no dia 16, nós estarmos na Paulista a partir das 15 horas da tarde para fazer os lambi-lambes, fazer as nossas faixas, fazer camisetas, para nos organizarmos, para quando chegar às 17 horas, nós, enquanto mulheres, e aí o movimento negro também, ter uma ala importante, significativa, mostrando para o Estado de São Paulo e todo o Brasil que nós estamos na luta, sim, pela democracia, como bem a ministra Eleonora chegou e falou, nós não podemos esquecer dos 54 milhões de votos dados para a presidenta Dilma. Ela foi eleita pelo voto popular e o respeito é bom. nós não vamos admitir que essa mídia e esses coxinhas que estão aí tenham todo esse processo contra a nossa presidenta. E lembrar também que hoje é o aniversário da presidenta Dilma, hoje ela está fazendo 68 anos, o pessoal estava falando que ela disse que não quer festa, que ela não comemora o aniversário, mas é uma mulher guerreira, como o Carlos falou, sofreu todo esse processo na vida dela. E Eleonora fala mesmo, toda vez que alguma coisa vá contra a Dilma, ela cresce. E isso daí nos dá muita força. Lembrar, nós estivemos na conferência agora de saúde e é uma mulher que com todo o embate e tudo, ela nos transmite tranquilidade. E temos certeza que nós seremos vitoriosos e vitoriosas não ao golpe Dilma Fica. Costa dá um negro. Está aberta aí as inscrições, hein? Obrigada. Eu acho que o nosso problema não é só a passeata do dia 16, é a continuidade da luta. em 1961, foi feita a rádio da legalidade para proteger e garantir a constitucionalidade do governo João Goulart. Em 1964, eles estavam na rua para depor. Então, exemplos como esse, é nós dizermos, dia 16 tem que estar preparado para o dia 5 de janeiro. Dia 5 de janeiro tem que estar preparado para o dia 7 de fevereiro. Essa direita é conservadora, racista. Não é só a questão. se a gente analisar o que está acontecendo nisso, vamos analisar o decreto do dia 13 de março de 1964 e o golpe foi dado no dia 31. Então, é uma questão que ontem na Globo News, às 20 horas, eles estavam discutindo para resolver o problema econômico desse país, que é começar as faculdades federais públicas a pagar a taxa. Foi as primeiras a abrir para nós negros estão lá. Então, o discurso tem que ser outro. O que vai entrar em jogo na mudança da conjuntura política? Dizer que tudo está mar de maravilha, para quem anda com o outro do lado no ônibus, no trem, sabe que não está. Quem vai em mercado sabe que não está. Mas nós temos uma coisa bem maior, é só garantir os avanços políticos como estamos. não podemos montar o discurso e fazer discurso para nós mesmos. É só isso. Obrigado. Então, vamos... Então, por favor, esqueça o nome dela. Ângela, por favor. Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Ângela, eu sou da Negracim de Santo André, Écone em São Paulo. O que eu tenho a dizer sobre isso? Nós estávamos conversando ontem no aniversário de um companheiro nosso que é deputado. Algumas pessoas me incumbiram, quando eu disse que nós viríamos para cá hoje, umas pessoas do movimento social de Santo André me incumbiram de dizer isso e levar uma devolutiva. porque nós temos conversado bastante e nós temos bastante pautas e cada movimento social tem uma pauta diferenciada. O movimento sindical tem suas pautas, o movimento negro tem suas pautas, o movimento de moradia tem suas pautas. Nós temos ido para a rua, nós temos feito reunião, temos discutido e brigado muito cada um pelas suas pautas específicas. E, assim, nós estamos achando que nós, nesse momento, nessa atual conjuntura, não é hora de a gente ficar brigando pelo nosso umbigo, é hora de a gente unir as nossas pautas, unir tudo em torno de uma pauta única para fazer um movimento único para poder defender esse nosso país, defender a democracia e defender a nossa presidenta. Porque, graças ao ProUni, ao Fies, eu acabo de me formar. E tem muita gente por aí fazendo isso nesse momento. E tem muita gente que está nesse processo. E não é um processo só educacional. Quando você fala de educação, você mexe com a saúde, você mexe com o sistema prisional, você mexe com muita coisa através de uma única pauta. Então, eu tenho a impressão que, se nós unirmos todas essas pautas, o nosso proveito vai ser muito maior. Porque aí não vai ter quem derrube a gente. Então, a gente tem que ir para a Paulista, sim, tem que ir para o seu bairro, tem que trabalhar na base. Porque eu tenho discutido muito ao longo de muitos anos. O PT parou de discutir na base. Nós ganhamos os gabinetes e ficamos por lá. E a nossa base não tem com quem contar quando eles precisam. E aí, quando a gente precisa dos votos, a gente volta para a base. Daí a base agora está dizendo que não vai mais ser massa de manobra. Então, acho que nós pecamos muito nisso. então está na hora de a gente voltar para as nossas bases, unirmos todos em torno de um único movimento, porque aí sim a democracia vai ser vitoriosa e nós vamos tirar proveito de tudo isso. Obrigada. Então, quero aproveitar aqui para estar no primeiro momento convocando aqui o Padrito, que é o Padrito, que é trabalhador lá do da USP, é dirigente sindical, do Sintusp. de estar sendo sacaneado lá, a reitoria está querendo admitir ele por justa causa e é, eles têm se mobilizado lá por favor das cotas, por favor da discussão, dentro da Universidade de São Paulo do direito da presença do negro. Realmente, na Universidade de São Paulo, uma universidade pública não pode ser apenas para os brancos e ricos. Então, há um debate lá e ele e os elitos estão sendo sacaneados pela reitoria e querem demitidos. Então, a gente tem uma audiência amanhã, que é o caso dele, às 13 horas, aqui no Fórum da Barra Funda. Então, quem puder, acho que seria importante estar lá dando uma força. então, eu já coloco isso aí para vocês. E, entrando na discussão da pauta, quando o capitalismo discute corrupção, ele está gestando o golpe porque a corrupção é intrínseca ao capitalismo. E não é porque elegeu Lula ou Dilma presidente que tomou poder, que não tomou poder nenhum. manda no Estado capitalista aos capitalistas. Foi eleito, inclusive, uma massa maior da direita. Então, está muito mais difícil articular e governar e a Dilma tem passado apertado. E, de fato, nós temos que pressioná-la para que ela responda aos anseios da esquerda. Eu acho que é fundamental a importância de estar colocando essa coisa dos ajustes fiscais e para cima, mas não podemos aceitar o golpe porque os caras querem dar golpe e, se deram o golpe, vão derrubar um monte de conquistas importantes. Então, nós temos que estar lá. Eu acho que é importante que, se a gente for para a periferia, a gente vai ver que a negrada está se assumindo, estão tudo de cabelo Black Power, há uma presença muito forte, as religiões macias africanas estão se mobilizando, se articulando, apesar que estão sofrendo um ataque muito forte também, mas é o momento de irmos para a rua de fato defender contra o golpe. Não vai ter golpe, eu acho que essa é a palavra de ordem, nós temos que estar lá discutindo e nos juntando. Então, é isso aí e aquela força para nós todos. Amaral? Pessoal, na fala do Amaral, a gente encerra a inscrição e vamos tentar aqui dar alguns encaminhamentos a partir do que a gente falou e está ouvindo também, está bom? Beleza. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Edgar, aparecido Moura, só conheço por Amaral, também faço parte do Brasil e também do Fórum de Segurança Alimentar a nível nacional. Não podemos ter dúvida que nesse momento que nós estamos aí falando de Fica Dilma, é importante também fazer um monitoramento do como o Brasil mudou de 2003 para cá. Hoje tem sim uma crise econômica, social e política, instalada no país como instalada no mundo, mas não tem como a gente não fazer uma avaliação. e acho que o nosso papel principal, eu que sou pai, tenho três filhos, um de 25, um de 22 e uma de 15, é justamente mostrar para eles como nós mudamos o Brasil. Eu estou com o cabelo branco, saiu aqui o Milton com outro, está lá minha esposa Eliana ali também, já com o cabelo um pouco branquinho, mas nós estamos firmes nessa luta. Então, se a gente não conseguir apresentar o que nós fizemos e eu falo nós porque seja quem votou ou não nesse governo é um governo nosso, é um governo do Brasil e nós mudamos. Eu vi a Folha de São Paulo ontem, sábado, domingo, hoje, estampando que a mudança foi pouca, é um absurdo, uma vergonha que a Folha fez, porque qualquer um sabe o que está em jogo a nível nacional. Hoje estou trabalhando muito envolvido com a política agrária e não tenho dúvida para dizer para vocês, se tem um problema na Terra era muito mais. Agora, o que está em jogo é o programa de alimento, é o PAA, é o PNAE, o que está em jogo é o Bolsa Família, o que está em jogo é o trabalho de cotas, o que está em jogo é o ProUni, o que está em jogo são as políticas sociais que nós conquistamos. Então, eu não acho, eu tenho certeza que o povo tem que vir para a rua sim. Eu não estou dizendo que o cara tem que ser do PT ou do PNDT ou da base aliada, ele tem que avaliar o que está em jogo nisso daí. Ou nós vamos realmente avançar, trabalhar em torno do Brasil que tem dificuldade de trabalhar junto ou nós vamos abandonar o barco. Na verdade, meu pai falava para mim ontem, o pessoal não sabe o que é viver na época da ditadura, o pessoal não sabe o que é golpe. Meu pai tem 78 anos, então viveu o processo da instalação da ditadura e, graças a Deus, conseguiu viver o processo de 2003, o avanço que nós fizemos. Para a população negra, eu acho que nós crescemos muito. Então, eu acho que foi muito sábio a coordenação nacional das entidades que estão aqui hoje, CONEM, APN, o negro, outros que estão somando, os sindicatos. Eu queria propor que a gente pudesse depois discutir com o sindicato e com outros órgãos de comunicação que são mais populares, que a gente fizesse, Edson Nuno, um dia de debate, que a gente pudesse passar para a internet em vários debates, que era, como falou Costa, não vamos poder baixar a guarda, não. Se antes nós fomos para a rua usando cola de farinha de trigo, que ninguém sabe o que é isso, nós sabemos o que é isso, o que está pendurado nas costas do outro, com vassoura, com lata de óleo, com cola de sapato, com cola de farinha de trigo, o Milton sabe o que é isso, para avançar. Então, não tem dúvida, nós temos que fazer, sim, ficar vigilante, trazer a guarda de matriz africana. Os quilombolas, tivemos uma reunião com eles na sexta-feira, falei com a Nilce, no Tietê, falei com o Zé Rodrigues, estão mobilizados, o interior está mobilizado, a questão agrária está mobilizada. Então, eu não tenho dúvida, nós vamos fazer, sim, dia 16, eu acho que é o pontapé inicial do que nós podemos mostrar para as ruas e poder dar para a imprensa tradicional que quer dizer fora a Dilma e nós vamos mostrar na urna. Essa urna, para nós, é a urna da rua. Vamos colocar os 58% que botaram a Dilma na rua para dizer a Dilma fica. E, se tiver golpe, nós temos que ter coragem de ir para cima quando se zoa a pista. É isso que eu estou esperando do movimento social negro, da classe trabalhadora, do movimento social do campo, do MST, do FNL, do pessoal agrário, do pessoal do movimento de rua, da habitação e dessa juventude, como está o Cássio, como está o Aéreo, como estão outros aqui. Um abraço. Bem, gente, se inscreveu o Gilson e a Rosa. Então, nós temos o Neninho, o Gilson e a Rosa Festa. Pode ser, Rosa? Então, vamos lá. A Aldene se inscreveu? Denis? Quem mais se inscreveu? Elza? Mais alguém? Bem, gente, então, nós vamos seguir aqui a... Tamires. Então, vamos seguir a alternância. Então, pode ser, Rosa? Então, você? Vamos alternando homem e mulher. Nós combinamos no início. Como diz meu amigo Costa, a gente não está aqui para fazer discurso para nós mesmos, porque nós somos militantes e sabemos qual a responsabilidade que a gente tem, porque a gente, no dia a dia, a gente discute a política e sabe o que significa perder o governo Dilma. Eu acho que nós, mulheres negras, que fizemos uma marcha maravilhosa com mais de 50 mil mulheres e que, em um determinado momento, a gente deixou a questão nossa para dizer que não ia ter golpe, que a Dilma fica. Teve um momento que a gente fez isso, porque a gente compreende que todas as indicações que a gente levou ali naquela marcha, ela é possível de ser concretizada se você tiver um governo popular. esse governo popular, nesse momento, é a Dilma. E a gente sabe também o que significa um voto, apesar que grande parte da nossa população não consegue mensurar o valor que tem o voto de cada um. Porque, se conseguisse mensurar, com certeza, hoje nós teríamos outra situação nesse país. Inclusive, quando a gente fala de segmentos que precisam ser representados dentro do parlamento. A gente tem o racismo, a gente tem toda essa situação que nós já, conhecemos, mas nós sabemos que, por exemplo, o nosso segmento, quando se uniu no passado, levou para as câmaras do município, do Estado, e em todos os espaços que ele se uniu, ele levou o seu candidato e levou as suas pautas. Agora, nós precisamos ampliar. E essa é a importância do voto, que talvez muitos não percebam. falar para as pessoas defender o seu voto, defender a democracia, é defender a Dilma, porque foi eleita legitimamente, passa por dizer para eles a importância do voto dele. Eu acho que muitas pessoas não têm essa consciência ainda. Essa consciência, na verdade, que foi adquirida a partir das políticas públicas que foram implementadas. quando você disse que a mãe do aluno disse que conseguiu tal coisa, tal conquista, por incrível que pareça, ela sabe que isso é o voto dela. Mas muitas pessoas não conseguiram perceber isso ou, se perceberam, ainda não se apropriou. Por isso que a Rede Globo tem um canal tão fértil. É um canal fértil que acaba dominando algumas mentes, mas não todas. Como você mesma disse, o povo que foi beneficiário dessa política vai sim para a rua porque ele sabe o que está em jogo. Como nós, mulheres, sabemos o que está em jogo quando falamos da política específica para a mulher negra. E sabemos que tem a ver, por exemplo, toda essa situação que a presidenta vive tem a ver também com a sua condição de mulher. Sabemos que é misógeno no que acontece com a presidenta Dilma. Com certeza, ela teria uma outra situação. Seria deposta, aconteceria muitas coisas, mas não seria dessa forma que está sendo. Essa mulher vai passar por toda essa situação, vai sair íntegra, mas ela vai sair muito arrebentada enquanto pessoa. E fortificada, como mulher, muito arrebentada. E fortificada porque, com certeza, esse processo todo vai fortalecê-la. e é isso que a gente espera passado isso. E aí eu concordo com o Costa. Daqui para frente, estar todos os momentos projetando o próximo passo para que a gente possa, de fato, Dilma fica e o Eduardo Cunha vá para a cadeia porque lá é o espaço que ele tem que estar. Afinal de contas, esse cara é um bandido que roubou e que o tempo todo faz com que as pessoas se sintam pressionadas. E, mais que isso, todas as conquistas que a gente teve até hoje, ele é um dos que mais questiona. Eu não perdoo nunca ele ter aprovado a redução da minoridade penal da forma que ele fez, com toda a chantagem que fez. Não perdoo nunca a terceirização que está lá no Senado, porque eram políticas que a gente tinha e que, digamos assim, agora vamos ter que lutar para poder mantê-las. E é isso. Dia 16, estamos todos na rua. Obrigada. 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 Neninho. Bom, boa noite, em primeiro lugar. Eu sou Neninho de Obaló, para quem me conhece, militante do Crenja, Centro de Resistência Negra de Águas Angola. e procuro fazer uma síntese que, se a gente fosse aprofundar na história mesmo, a gente estende demais e foge do objetivo da gente, que é procurar seus objetivos. eu tenho 45 anos de militância, conto isso desde o começo da década de 1970. A gente estava tentando ainda, incetando a ideia de se organizar. E é meio difícil a gente deslocar coisas assim, do tipo a formação do PT e a formação do movimento negro. Era uma época muito difícil, onde o próprio negro se negava, se autonegava, ninguém queria ser negro. Enfim, no finalzinho de 1978, começa a movimentação da primeira entidade que nós deveríamos organizar, enfim, registrar, formar. e, por coincidência ou não, nessa mesma época, o PT começa a se organizar. E a maioria dos militantes do movimento negro unificado na época que nós fundamos eram petistas. Tinha de outros partidos também, mas a maioria era massiva, eram petistas. E a história de lá para cá, cresceu muita água, passou por baixo da ponte. Enfim, hoje em dia, nós chegamos a esse impasse. Porque dizer que nós, enquanto negros, recebemos... Na época da formação do movimento negro, do próprio PT, a ideia corrente dentro do movimento negro era que o capitalismo tinha... O racismo tinha origem no capitalismo, que é para exploração. E que quando... E o PT era a nossa tábua de salvação. Quando ele chegasse no poder, que não haveria mais... Implantaria o socialismo, não haveria mais discriminação, todo mundo seria igual. E coisas assim. Concordássemos ou não com isso, o fato é que o PT foi o partido que mais... Foi o mais aclamado naquela época que estava o pessoal da militância de esquerda. Então, fica difícil para a gente chegar numa situação dessa que nós chegamos até agora, porque, de fato, a gente não está querendo defender a pessoa da presidente Dilma, a não ser por aquele negócio de jogo de camisa do nosso partido, então, a gente tem que defender. Eu não sei. Eles estão julgando lá a parte legal do processo e tal, porque não cabe a nós julgar. Não sei se a gente pode fazer muita coisa. Mas eu acho que a preocupação principal nossa é o partido. É um partido do povo, um partido criado pelo povo, teve o sacrifício do povo, e esse partido está sendo atacado. de repente, estão se falando até em acabar com o partido. E isso nós não podemos permitir. Nós temos que lutar com todas as nossas forças, porque nós não podemos ficar sem partido. Se deu certo ou errado até agora, é outra questão que nós devemos discutir internamente, tem muita coisa para discutir internamente, mas é dessa forma que tem que ser. Agora, pior que isso, vem a situação do presidente Lula. Eles estão acusando ele e ninguém apresentou o próprio até agora. E eu acho que isso, se não é preconceito, no mínimo, é injúria. Elza? Eu não tenho muita... Como é que fala? Elza, se todo mundo conhece, APNs, Coletivo Racial, e faço trabalho também de educação, sou professora de História. Sou Elza. Gente, eu não tenho muita mãe ainda no microfone, meu negócio mesmo é base. Eu só queria falar uma coisa, o que eu gosto mesmo é da minha base, eu gosto de chegar na minha comunidade mesmo e, às vezes, vocês veem eu no Face, que eu brigo mesmo, não estou nem aí. Enquanto a pessoa está chamando a Dilma disso, eu chamo ela daquilo, porque tem que me provar. E eu sou assim e não quero nem saber. Se não quiser, sai do meu Face, não fala comigo, mas eu vou para cima. Porque, enquanto a gente estiver abaixando a cabeça para a coxinha, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E o que mais me entristece é saber que a gente batalha, a gente vai para a política, a gente coloca os nossos parlamentares ou até mesmo o nosso prefeito, só que depois a gente esquece da base, como já foi falado aqui, a nossa base fica abandonada. Na cidade de Tiradentes, nunca tinha visto uma base da direita, hoje tem uma base do Aécio na cidade de Tiradentes. É um absurdo isso, gente. eles entrando em um território que era nosso. Eles estão captando nossos jovens, eles estão captando o nosso povo. Para eles, por quê? Porque o nosso povo está vendo que nós nos abandonamos. Então, tem muita gente que acha que está em um setor ou talvez mais elevado, já acha que não tem que falar com o neguinho que está lá embaixo, já cresce o nariz e o neguinho vai falar com ele, eu digo neguinho que é nós mesmo, aí já... Ah, não, depois eu resolvo para você. você não volta mais, não dá resposta. A pessoa fica vendo a via e fala, poxa, a gente confiou em vocês, cadê o retorno? A gente não pode deixar acontecer isso. Eu vou de caba a rabo, vou na favela mesmo. A pessoa fala mal do Haddad, eu vou lá e falo, o que está acontecendo? Eu tento brigar, eu tento fazer meu papelzinho de formiguinha. Eu faço, pode quem quiser me criticar, mas eu vou. Eu acho que nós temos que nos unirmos mais, não podemos esquecer da nossa periferia, pelo amor de Deus. Não podemos esquecer das nossas periferias. Nós estamos perdendo o nosso povo, nós estamos perdendo o nosso povo. Nosso voto está indo para o ralo, porque hoje eu fui no afroempreendedorismo, um negro que se deu bem na vida, o que ele chamou a Marta Suplicy de Vaca em pleno seminário. Ele foi, agiu de uma forma totalmente desrespeitosa, um negro, de um sexismo horrível que causou na gente uma revolta profunda e, ao mesmo tempo, ele falou assim, essa política que está aí, que é o PT, nós temos que tirá-la daqui. Como que um cara que está recebendo um seminário onde tem o Brasil todo de negros que falar em política e ainda usar a política dessa maneira? A gente quase deu nele lá hoje, vou dizer logo assim. Ele veio da, não sei de onde, fala inglês lá, ele ia falar brasileiro na hora, na português. Gente, quase voamos nele. Então, que a gente tenha que se unir, pelo amor de Deus, e nós vamos virar esse jogo, sim. A Dilma vai sair doída, mas eu tenho certeza que se a gente se unir mais, se a gente ir para cima desses coxinhas, não tem para ninguém. É nós e acabou e não vai ter golpe e acabou. Gilson Negão. Eu não gosto de falar, mas a Lilma me lembrou. Gente, hoje, está ligado? hoje, eu conversei com 19 haitianos que estão jogados ali na praça, só lá no telefone. Eles nem estão sabendo o dia 16. Gente, olha o que nós estamos perdendo. Olha o que nós estamos perdendo. 19 haitianos, não sabia, esses 19 que chamam mais, é política para eles também que vão perder, eles também vão perder. Nós temos que ir chamar esse povo para estar junto com nós dia 16, pelo amor de Deus. Eu não sei quem é que trabalha com eles, tem um pessoal que trabalha com eles, não sei, ele falou que vai na reunião e não fala nada. Então, ele falar que não fala nada com eles, eles não sabem de nada. Pessoal, boa noite a todos. sou Gilson Negão, lá da Zona Leste, fala Negão, fala Mulher, e faço parte também da Conex São Paulo. O ano passado, depois da eleição, a reunião da Marcha da Consciência Negra, uma reunião que nós tínhamos uma plateia grande, eu chamei a atenção do nosso pessoal, eu falei, está instalada a luz de classe no Brasil. Eu falei, nós precisamos ficar atentos porque essa eleição mostrou isso. Eu falei para todo mundo, pessoal, e nós precisamos agora preparar o nosso time aí. E a luta de classe é isso, a direita querendo tirar nossos direitos e nós temos que garantir. Agora, nós precisamos também estar atentos a essas coisas que vão acontecendo por aí. O pessoal se lembra que uns três ou quatro anos atrás, o Fernando Henrique, no bate-papo com o pessoal da direita, dizem assim, vocês têm que abandonar os pobres, vocês têm que investir mais na classe média do que na classe alta. E é isso que está acontecendo. Então, o PSDB é um partido golpista mesmo, junto com a direita, para fazer isso. E nós precisamos, e está sendo implantada justamente o que o governo fez, o pessoal está seguindo a isca. O Aécio fez, o Alckmin fez aqui em São Paulo, e nós precisamos trabalhar contra essas coisas. Inclusive, o nosso povo precisa conhecer mais essas coisas que estão acontecendo por aí. O nosso povo precisa discutir mais, porque o nosso povo ouve muito, todo mundo para para ouvir o Jornal Nacional. E nós não temos veículo de comunicação para chegar a nossas informações com relação ao nosso povo. Então, precisamos voltar com a nossa jornalzinha de bairro, com o nosso panfletim mal escrito, com o erro de português, mas que todo mundo lembra que lá também o pessoal sabe qual é a mensagem. E precisamos trabalhar um pouco com essa questão mais. E eu acho importante que esse momento seja agora, porque esse momento está antecedendo a eleição. Já vamos começar a nos prevenir com isso. É muito importante que as pessoas conheçam como é que está. Por que a política do Alckmin é para fechar a escola e abrir mais cadeia? É a política, não é o liberário PSDB. E isso, o ataque da direita, é só que, no ataque da direita, se nós fizermos uma leitura, é em toda a América Latina. Vocês estão vendo aí, toda a América Latina está sendo implantada essa política. Então, precisamos entender. E precisamos dizer também para as pessoas que aqui, não é questão só de deficiar a Dilma. Não. Nós estamos defendendo a Constituição, está certo? Isso é um golpe porque ela foi eleita pela maioria dos votos que diz a Constituição. Então, nós estamos defendendo a Constituição, a democracia e contra o machismo que está aí. Que isso também é um machismo porque é a primeira presidenta mulher e precisamos trabalhar muito essa questão. As pessoas precisam saber, conhecer o que a direita aplica. E a aplicação da direita é essa. Então, nós precisamos ter, na polícia, nós precisamos estar lá com as nossas bandeiras de luta. Fica a Dilma, mas queremos mais política social. Fica a Dilma, mas queremos também a garantia do nosso projeto para a questão da população negra. as nossas bandeiras contra o genocídio da população negra. E também não precisamos só, nós precisamos também entender que também existe também uma disputa também das nossas políticas e queremos manter as nossas políticas que ajudam o nosso povo, o povo negro, porque não dá para o Brasil crescer e nós continuarmos vendo o nosso povo cada vez aumentando o nosso povo que está na rua e na miséria. Então, precisamos acabar com a miséria do Brasil. E eu acho que esse é o momento. Fala Cunha, pelo amor de Deus. o Flavio, o Flavio, o Flavinho, vem ajudar a gente aqui no encaminhamento. Boa noite, pessoal. Sou a Tamires, sou vice-presidente da Uni e faço parte da junta da Conem. Eu acabei chegando atrasada, então, primeiro, peço desculpas por não ter acompanhado o debate todo, mas o que eu queria falar aqui na real é que estou sentindo falta de juventude aqui nesse espaço. Eu acho que a gente vê de um tempo para cá, eu consigo perceber que existem vários coletivos, seja de estudantes negros ou da juventude negra, da periferia, de cultura, que estão sendo criados. A juventude negra está se organizando em vários espaços. esse movimento de ocupação das escolas estaduais daqui em São Paulo, as lideranças que eram linha de frente do espaço eram jovens negros, eram jovens mulheres negras. E nós, do movimento negro, vou dizer, tradicional, precisamos fazer de tudo para conseguir dialogar com esses novos atores, com essa juventude que está se organizando, que está nos espaços, que está ocupando escolas, que está fazendo intervenções, não só de manifestações, mas que estão se organizando. Porque a gente tem uma mania de falar que a juventude é o futuro, mas, na realidade, os jovens são a maior parte da população já. Mais de 50% da nossa população tem menos de 30 anos. Então, nós, jovens, na realidade, somos o presente. Estamos construindo também o presente junto com vocês. e eu acho que tem que ser uma tarefa nossa dialogar com esses jovens e trazê-los para esses espaços para, inclusive, mostrar a linha política e conseguir, nessa troca de informação, crescer e dialogar contra esse conservadorismo absurdo que está mais crescente. Eu acho que, em relação ao ato do dia 16, nós já estamos vitoriosos, porque o ato de ontem e a manifestação foi um fracasso, virou piada no país como um todo. Eu acho que o Cunha e a direita estão cada vez mais perdendo espaço e perdendo força. E nós estamos ganhando mais força em relação a isso. Eu acho que, em relação ao que o Gilson comentou, a gente tem que pensar que a questão não é o fica Dilma ou fora Dilma, não é a Dilma versus Cunha. É um projeto de país igualitário, justo, democrático versus um projeto de país neoliberal, racista, fascista. E é esse também o debate que a gente entrava nas ruas para dialogar, inclusive, com as pessoas que só ficam nesse pensamento de que é fora Dilma, porque é corrupção e etc. Porque não é só isso. A gente sabe que esse governo que aí está, por mais que complicado que esteja, por mais que a gente tenha várias críticas, a gente sabe que é um governo que representa um projeto de inclusão dos jovens negros nas universidades, de que tiram mais de 40 milhões de pessoas da pobreza e que está fazendo uma transformação social no Brasil. E a gente sabe que, se a direita conservadora, que está em ataque constante a esse governo ganhar, um retrocesso absurdo vai acontecer. A gente percebeu que, esse ano, no Congresso, a redução da humanidade penal, a terceirização, o Estatuto da Família, que foram pautas, que foram colocadas no Congresso para serem votadas, representam só o início do que seria essa outra parte da população no poder. Enfim, acho que é isso. No dia 16, tenho certeza que vão estar mobilizados. O Estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, que são os que vão ter mais fogo. Na quarta-feira vai estar a abertura da Conferência Nacional de Juventude lá em Brasília. Então, tem uma mobilização muito grande para estar em Brasília também, mas sei que aqui em São Paulo tem uma mobilização grande. É importante, na minha opinião, para nós do movimento negro termos bem claro e posicionar bem claro em relação a isso. Não é só o Fora Dilma ou Fica Dilma ou Fora Cunha. É um projeto de país que inclui os jovens negros nos centros das políticas públicas, que inclui os negros e negras do nosso país nos espaços de representação. E é isso. Dica Dilma, Fora Cunha e nós na luta. Gente, agora o Denis. E aí a gente vai dar o encaminhamento. Alô? Alô. Vou dar propostas para o manifesto. Antes de falar o meu nome, Denis de Oliveira, sou do Quilombação. Da Quilombação. É o seguinte, a gente tem que fazer o manifesto do movimento negro para esse ato. Primeiramente, lembrando que não é um manifesto só para os negros e negros que votaram na Dilma. Chame a atenção disso. A gente quer todas as organizações do movimento negro, inclusive várias delas que não votaram na Dilma nesse ato. É importante a gente ampliar isso. Nesse sentido, eu estou propondo o seguinte para esse manifesto como linha. O título, a linha do manifesto geral é que o golpe contra a Dilma é racista. Vai ter esse termo. Esse termo. Por que é racista? Primeiramente, aquilo que o Carlos colocou agora. Porque o golpe contra a Dilma significa você golpear as conquistas que nós tivemos e políticas públicas que beneficiaram a população negra. Já foram citadas várias aqui, ProUni, cotas raciais das universidades federais, Bolsa Família. A gente tem vários dados que mostram que a população negra é a maior beneficiada. E outra coisa que é importante, não sei se todos tiveram acesso, mas é importante a gente ver, acho que a Tamir foi muito feliz a falar dela, qual é o projeto político dos golpistas. No site do PMDB tem um documento chamado Ponte para o Futuro, que está nesse programa. E os pontos desse programa são os seguintes. Primeiro, acabar com a vinculação constitucional do orçamento para a saúde e educação. Está aqui o pessoal para acabar com isso. Primeiro ponto. Segundo ponto, fim da indexação das aposentadorias ao salário mínimo. Terceiro ponto, mais privatizações, em especial do pré-sal e Patrobras. Quarto ponto, aumento do superávit primário e revisão anual dos programas sociais por um comitê independente, entre aspas, que irá avaliar se o programa irá continuar ou não. Finalmente, outro ponto, acordos de livre comércio com os Estados Unidos e Europa em detrimento do Mercosul. E o último ponto, flexibilização dos direitos trabalhistas. Esse é o programa chamado Ponte para o Futuro dos golpistas. Esse é o programa. E é importante a gente colocar isso porque o problema não é de corrupção ou não, é um projeto político que está sendo arquitetado pelo grande capital, por setores do executivo, se eu ouvi-se mexer o tema nisso aí, do legislativo, do judiciário e da grande mídia. Esse é o embate político que nós temos. Então, diante disso, eu estou propondo que a gente tenha uma linha no manifesto que o golpe contra a Dilma é racista, tenha esse termo, não é ficar a Dilma, golpe é racista, em função disso, o Carlos Coco agora, que a defesa das políticas públicas são conquistas nossas. Outra coisa importante, colocar a pauta de luta contra o genocídio da juventude negra, lembrando que boa parte dos deputados hoje que defendem o golpe, votaram pela redução da humanidade penal, defendem a revisão do estatuto do desarmamento, são contra a PEC que desmilitariza as polícias e são contra também a PEC que acaba com os autos de resistência. Acho que é legal situar isso. E, finalmente, o último ponto desse manifesto, a defesa e a ampliação da democracia para a periferia que não vive democracia com 30 anos de regime democrático. Estou propondo esses aspectos aqui para a gente considerar um manifesto com a cara da população negra, do movimento negro e mostrando que, porque, politicamente, para a população negra, independente de ser votado a Dilma ou não, tem que ser contra esse golpe. Obrigado. Essa é a minha contribuição ao manifesto. Beleza. Gente, agora é o seguinte, vamos tentar aqui, nós tentamos aqui conversar um pouco aqui para preparar um encaminhamento a partir das contribuições e a partir do que a gente vem discutindo. primeiro assim, ficou compreendido com esse chamado que quem está aqui é contra o golpe. Então, parece óbvio, mas é bom dizer isso, não é? É bom dizer isso, não é? Então, aliás, o nosso manifesto também tem que dizer isso, não é? Isso é importante. E que também nós vamos participar do dia 16, mas nós vamos fazer outras ações. Nós não vamos parar no dia 16. Nós vamos nos organizar para enfrentar todo esse processo com vista a combater as ideias e a possibilidade do impeachment, mas também de fazer crescer as políticas do nosso campo e de guardade racial. Então, esse seria, de certa maneira, é isso, né? Fortalecer a política social, fortalecer um pouco do que o Denis fala das nossas conquistas e daí por diante, e aproveitar também e colocar em maior evidência a política da igualdade racial. Então, nós vamos preparar um manifesto. A gente precisa de ver a forma de encaminhar esse manifesto, porque a gente tem aqui uma base discutida a partir de alguns encontros do movimento negro, inclusive teve o encontro nacional do movimento negro que deu para a gente, alinhavou um pouco a base, e temos propostas que o Denis trouxe aqui, dentre as quais eu acho que precisa, mesmo que enriquece muito aquilo que foi discutido. É importante que o povo saiba o que é esse negócio de uma ponte para o futuro, que tem gente enganada. A turma fala, Michel, Michel pensa que não é Michel, não, gente, é ultra neoliberalismo, é sentir saudade da época de FHC. Quem lembra da FHC do desemprego e tal, é saudade dele, saudade dele. Exatamente. Então, isso é importante, porque nós estamos brigando por projeto e não estamos brigando pelo poder, o poder de forma efêmera. Então, esse manifesto eu queria sugerir que a gente colocasse aqui três, quatro pessoas para ficar responsável a partir do que nós discutimos que a gente tem e seria importante que o Denis compusesse aqui esse grupo para que a gente ajustasse tudo. A ideia desse manifesto é que ele circula agora, mas que ele continua circulando e buscando assinatura. E vamos ver se a gente consegue que esse manifesto dialogue com outros estados. É importante que o movimento negro faça aquilo que a gente tem visto alguns outros setores, inclusive categoria, fazendo, tendo proposta unitária no âmbito nacional. Então, é importante que a gente busque com os estados, especialmente esses que hoje estão mais mobilizados, mais participativos, que eles deem também opinião nesse manifesto. Eu acredito que em três, quatro dias a gente consegue fechar isso, não consegue? Fechar e circular, né? Dois dias no máximo. Isso, exatamente. 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 esse manifesto tem que ser dirigido aos deputados e tem que ser dirigido também ao povo. E aí a gente vai usar todas as nossas redes. Outro ponto também que ficou aqui tem algumas coisas em perspectiva. A ideia de a gente fazer seminários de debate, envolver sindicatos, verificar a forma de dialogar com a juventude, com a ajuda da Tamires e de outros jovens. e o Claudinho, hoje na Secretaria, pode nos ajudar a fazer essa ponte e a gente tentar procurar e unificar isso, ex-Nathanael, unificar nós com aqueles que estão também aí na luta e que fizeram uma luta vitoriosa contra o Alckmin. O primeiro segmento da sociedade brasileira aqui de movimento social que teve a capacidade de colocar o Alckmin de joelho. O Alckmin pediu arrego para a juventude. Então, essa juventude é importante. É importante. Se o Alckmin pediu arrego, outros vão pedirem também, não é isso? Então, vamos ver se a gente... Isso é em perspectiva. A discussão com a torcida organizada. Então, a gente precisa, após, acredito que no início do ano, fazer uma reunião para começar a organizar a nossa participação de um modo geral. e só para encerrar a minha parte, aí você cumprimenta, ou, Flávio? Sim, calma aí, deixa eu terminar o encaminhamento. Nós vamos fazer uma reunião nacional do movimento negro no Fórum Social Mundial. Nessa reunião do Fórum Social Mundial, nós vamos discutir questões mais estratégicas do movimento negro, mas nós não vamos abrir mão de discutir a conjuntura e de se posicionar com palavras e com a ação diante dela. Então, é importante, desde já, que a gente já trabalhe com a ideia de o máximo de pessoas que estão aqui, a gente já se preparar para ter uma presença de São Paulo nessa reunião, encontro nacional do movimento negro lá no Fórum Social Mundial. O Fórum Social Mundial acontece de 29 a 23... Perdão, 19... Eu ia falar de 29 a 23, é meio difícil, de 19 a 23 de janeiro em Porto Alegre. Então, nós precisamos preparar aqui a participação do movimento negro de São Paulo e, nesse encontro, discutir um pouco mais a forma de fazer as nossas ações organizadas. Então, essas iniciativas iniciais, vai lá, Flávio. Médio, você queria falar? Eu queria colocar, porque a gente não tem muita coisa na falando, de tentar fazer uma normática desse tipo de contexto. Acho que a gente... É isso que eu queria falar. A gente, talvez, quem mexe com comunicação aí nos ajudar a criar uma página a partir dessa reunião, ou evento a partir dessa reunião, para a gente divulgar o manifesto e divulgar o que a gente vai fazer daqui para frente. Eu acho que essa é a perspectiva. Talvez o quilombação ou quem mexe com comunicação ajudar a gente nisso. Acho que a gente pode encerrar, não é? Eu só queria agradecer a todo mundo que veio aqui. A gente achou essa reunião foi organizada meio às pressas. Nós estivemos juntos na quarta-feira. A gente achou que o movimento negro não podia ficar parado nesse momento e a gente convocou essa reunião. Queria agradecer a todo mundo que apareceu aqui. Queria agradecer também quem está nos ouvindo e quem está nos vendo pela TV da Fundação Pessoa Abramo, a TV FPA. Agradecer a transmissão que está sendo feita ao vivo aqui para a gente. e a gente vai multiplicar isso também na nossa página porque isso aí pode ser utilizado como instrumento de futuro também. É isso aí, gente. Vamos no dia 16. Pessoal, ficou entendido? Tá. Tem uma proposta de a gente chegar no dia 16, o horário lá é às 17 horas. Vamos ver se a gente chega mais ou menos próximo do horário que as mulheres vão chegar. Elas vão chegar às 15 horas. Vamos ver se a gente chega um pouquinho e vamos tentar compondo com as mulheres a nossa ala porque nós temos mulheres negras e as mulheres negras fizeram a principal luta nesse ano, a principal mobilização nesse ano. Então é importante que a gente garante também no carro de som, nos espaços todos do ato, Flávio, esse protagonismo das mulheres negras e do movimento negro. Isso é fundamental que a gente faz. Então vamos ver se a gente concentra o pessoal, vamos pegar a camisa das nossas entidades, vamos pegar a bandeira, vamos ir com uma faixa, Flávio, vamos ver aqui como que a gente divide aí as custas e vamos fazer uma faixa do movimento negro para a gente ter que ser visto na mobilização. É importante que os trabalhadores, que a juventude, que as mulheres, que os movimentos comunitários, que todos os movimentos presentes veem o movimento negro presente no dia 16. E só as nossas cores e a nossa pele nos caracteriza, além da fala nossa, além do material que a gente vai distribuir lá. É isso? que a gente vai distribuir lá no dia 16. A gente vai distribuir lá no dia 16. A gente vai distribuir lá no dia 16. e a gente vai distribuir lá no dia 16.